A minha genética, desde cedo, ela sempre me favoreceu em tudo que eu fazia, né? Então, em casa, eu era diferente dos meus irmãos. Tipo, meu pai olhava assim pra mim, pô, bicho, tá maior que o teu irmão mais velho ali e tal. Os meus coviviários falando a mesma coisa, meus amigos falando a mesma coisa. Então a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente ali, né? Mas essa parece um tórax. 42. 42, hein, Mítico? Deixa eu ver o seu braço mais forte, vai. Manda, Cori. Nossa, não entendi aí, né, Mítico? É... 13. Apertadinho bonitinho, 37. Caralho, ele jogou! Ele jogou! Ó. Mano, você tá parecendo... Tem um caroço depois do pescoço dele. Tem um caroço aqui, ó. Que que é isso, esse caroço? Pede uma seringa e puxa isso aí que tá aí. Mas você faz cardio? Não. Eu costumo fazer cardio. Aí, ó. Porque... Não, Vitor, meu personal trainer, ele não faz cardio. Eu não vou fazer cardio. Vitor, tá certão, Vitor. Não vou fazer. Tem que fazer, caralho. Você é louco, o atleta aqui. O cara tá se comparando com o Dino, Vitor. Não, não tô me comparando. Mas eu tô falando assim, eu vou fazer o que o campeão faz, irmão. É bom, irmão. É mesmo, né? É um bom exemplo. Mas por que você não faz cardio? Fala pra gente. Porque não presta, irmão. Isso aí não é bom, não. Eu faço mais quando o coach pede. Eu não sinto tanta vontade de fazer. Mas ninguém sente, mano. Ninguém sente. Dá mais quantos esquilos você tem? 100... Ah, eu tô com 118, 120. Ninguém que você te diz que eu ia fazer uma cara. Mas apesar do que eu. Não, não, não. Começa devagarzinho. Não precisa começar já. Senão tu vai cansar antes do tempo. Vai na manhãzinha. Aí o corpo vai esquentando. E o pré vai batendo. Aí coloca uma música. Pai. Não dá fé. Já tá com 30 minutos ali, ó. Esse é o esquema. Ó, rapaziada. Cuida dos velhinhos de vocês. Eles estão na academia se fodendo lá, mano. É verdade. É verdade. E eu, é. Na nossa academia, a gente vê vários velhinhos engelhados. E o treinador tá aqui, ó. Tem por ter. Isso. Olha o cotovelo, caralho. Esse cotovelo aí. Atenção, marombeiros e marombeiras de todo o Brasil. Hoje vai ser um episódio muito especial, muito esperado, mano. Quanto que a gente tava querendo falar com esse cara, hein, Gusto? Tem muito tempo. Como é que você tá, primeiramente? Tá bem, filho? Por que você tá todo cuspido, todo babado? Porque eu não esperei que você falasse. Atenção, todos os marombeiros e marombeiras. Eu me cuspi. Mas tá tudo certo. Mas eles estão de plantão. Irmão. Quem é marombeiro... Quem tá assistindo hoje é marombeiro aqui nessa porra. Ramondino, nosso convidado de hoje. Tá maluco. Mostro. Sensacional. Obrigado, obrigado. Todo respeito a sua mulher ali, mas eu toquei nas costas dele. É um bagulho diferente. Ele não parece coisa, mano. Parece de pedra. Ele é de pedra. Eu peguei aqui nele, eu falei, caralho, parece que eu peguei no bíceps dele, mas deve ser só um músculo. Deve ser só uma coisa aqui. É só uma íngua que deu. É. Uma espinha. É uma espinha, mas parece um músculo. Tudo bom, cara? Tá bem, cara? Gente, brigadão pelo convite. Prazerzão imenso estar aqui. Sou fã de vocês pra caralho. Parabéns aí mais uma vez. Parabéns você, mano. Obrigado por ter vindo. Você sabe que aqui são dois leigos, tá? Mas então não é uma troca ideia, tirar curiosidade, perguntar sobre tudo, sobre a sua carreira. Enfim, e seja bem-vindo, mano. Realmente é muito prazeroso receber você no nosso programa. Você que tá fazendo o que você tá fazendo, representando o nosso país. E ter você aqui hoje é muito foda. Trabalhei em supermercado, já trabalhei carregando sacas de ração pra animal, pra cavalo. Agropecuária, né? Então a galera via que você era forte, agora vai, se fode aí carregando saco. É, eu desse jeito aí. Mas sabe o que eu queria saber aqui? Eu sou de Belém. E, cara, muita gente nem imagina como é Belém. Acha que Belém é uma coisa. E como que é... Onde era no Acre? Como que era a sua vida no Acre? Cara, cidadezinha pacata, né? Mas, cara, tinha muita coisa pra se fazer ali, sabe? Eu correndo atrás dos meus sonhos, junto com meus manos ali também. Cada um na sua caminhada, mas a minha era muito diferente, né? Muito distante ali da nossa realidade. Fiz com turismo pouco falado, né? Nossa, imagina. Muito pouco. Poucos competidores também no estado, né? Antes eu só gostava mesmo de ter estética no shape. Gostava de... Quando eu treinava e dava o pump, as vias saltavam. Gostava pra caramba. Sempre gostei de praticar esporte e tudo. E nessas práticas, né? De fazer meus exercícios nas praças públicas, é... O meu primeiro coach apareceu fazendo cardio, me fez o convite. Aí, vamos competir e tal. Calma aí. Ele viu você e falou... Na praça? Na praça. Eu tava treinando, fazendo bala lá. Calisteria? Tinha ele fazendo cardio. Aí ele passou assim, bicho, tu tem um potencial do caralho pra ser atleta. Tem vontade de competir. Eu falei, pô, eu nunca fiz isso. Você tava... A que momento da vida você tava? O que você tava fazendo? Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha uns 19. Desempregado. Qual que era a perspectiva de vida? Cara, tava difícil ele pensar em alguma coisa, sabe, velho? Eu tava desempregado. Tava morando de aluguel. Porra. Tava foda? Tava foda, tava foda. A minha genética, ela desde cedo, ela sempre me favoreceu em tudo que eu fazia, né? Então, em casa, eu era diferente dos meus irmãos. Tipo, meu pai olhava assim pra mim, pô, o bicho tá maior que... O meu tio, que o teu irmão mais velho ali e tal. Meus familiares falando a mesma coisa, meus amigos falando a mesma coisa. Então, a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente ali, né? Mas essa parada vem de quem? Você tem familiares que são gigantescos? Bicho, a minha família toda assim é bem forte, né? Na família é bem gigantesca. É, bem forte, bicho. Eu tenho um tio, inclusive, que eu até conto essa história pros meus amigos. Irmão do meu pai. Bicho, tinha um antebracinho que nem o meu, mano. Duro pra caraca ali, na cara de braço com os filhos dele. E nem que se fazer nada, ele não treinava. É natural do cara, mano. Ele pegou aquele, sabe aqueles... É, aqueles cofres de chumbado, mano. Antigo, lembra? Lembro. Ele agarrou no braço assim, colocou dentro do carro. Aquela pés de 200, 300 quilos, mano. Pegou assim brincando, assim, abraçou o bichão. Mano, eu vou te contar isso. É de família, o bagulho. É, esse cara é um herói. Alguns precisam fazer isso. Tem que se esforçar bastante, sabe? E eles conseguem trazer essa condição, mas é com muito esforço mesmo. Mas aí também tem um puta perigo, né, mano? O cara se lesionar. Depois que se lesiona, meu irmão, já era. Você sente que você é privilegiado, então, do seu corpo. Sim, mano. O que tem de privilégio o seu que é diferente? Isso, isso que eu queria saber. Você já foi num médico que falou assim, mano, o que tem de diferente no meu corpo? É, cara, é muito genético mesmo o negócio, sabe? É muito... É seu e não tem esquema. Isso é muito louco, Mítico. É muito único, mano. Aí a gente se preparou lá, o meu coach lá, ele arranjou academia pra gente, arranjou os patrocinadores. Suplementação você conseguiu fazer? Ajuda, tudo na nossa primeira competição, deu tudo certo. Chegamos lá, a gente foi campeão, aí já falaram pra gente, bicho, tu tem muita massa, tu tem muito volume pra ser dessa categoria. Sobe de categoria, ano que vem, tu vem e leva tudo. Dito e feito, no outro ano, a gente subiu, aí troquei de preparador, fui pra outro coach. Inclusive, no outro ano, eu competi com esse coach que me preparou a primeira vez. Eita! Fui campeão em cima dele, me perdoa, mas foi culpa sua, você que me incentivou. Você até estava feliz no final. Mas na hora que você ganhou, você olhou pra ele, tipo... Cara, só de subir com ele, já bate aquele negócio, tipo, caramba, bicho, meu preparador, será que ele vai ficar chateado, mas não, ele ficou muito contente, sabe? Ele sabia que era pra você voar, sabe? Vai voar, menino, vai voar. E aí, competi, aí ganhamos de novo. Aí eu consegui uma vaga pra um brasileiro, que foi em Florianópolis. Que ano isso? 2017, mano. Cara, esse dia? Subi duas noites, fui campeão nas duas, mas eu subi em várias categorias, foram mais de cinco categorias que eu subi, aí um eu fiquei em segundo lugar, o resto a gente conseguiu sair campeão. Aí eu olhava assim, meu Deus, o que eu faço de errado, sabe? Eu sempre fazendo o meu corre ali, mano, porra, nunca pisei na cabeça de ninguém. Isso que deve mais frustrar, né, irmão? Você tá vindo na linha reta ali, você fala, caralho, mano, o que eu preciso fazer? Qual o propósito dessa porra? Andar na linha e tomar cacete, mano? Você é louco? Mas eu continuei, continuei, aí fiz minhas orações e tal, e pedi pra Deus, Deus me dá uma oportunidade, se eu merecer, né, claro. Me dá uma oportunidade, eu vou aproveitar a oportunidade. Aí três dias, quatro dias depois, uma semana depois, aí o Toguro me manda mensagem, mano. Aí eu olhei pra cima, eu falei, Deus me escutou, velho. Cara, que louco, tipo assim, foi muito rápido depois da sua oração. Muito rápido, muito rápido. Porque a prova é que eu lembrei da oração na hora que o Toguro mandou mensagem, eu falei, mano, foi isso. Aí eu olhei pra cima, eu falei, obrigado, meu Deus, obrigado. E esse momento, a mansão maramba, tava um auge muito absurdo. Eu cheguei, eu vi o vídeo e você não era... Foi mais ou menos naquela época, pô. Não, se foi... Acho que a segunda vez que eu fui era a vez que tu tava lá. Eu fui, eu colei lá algumas vezes. Mas, Lítico, imagina, você orar, a mensagem do Toguro ia falar, você tá tímido? É estranho, né, mano? Tipo, caramba. Mas você orou tanto assim, mano, Deus colocou pessoas pra mandar mensagem pra ele, Deus tocou o coração dele. E como que foi a mensagem dele? Era tipo assim, vem pra cá. Tipo, e aí, pai, quer passar uma temporada na mansão? Eu falei, meu Deus, tava esperando por isso. A Vitória chegou na mansão, eu acompanhando o pessoal da mansão que chegava e tal. Eu já fiquei de olho nele, pá. De cara? Lá no Acre, né? Mas a mansão, puta, mano. Era mais um motivo pra você voltar. Tipo, sentia várias. Ele disse, ó, caralho, acabou tudo, meu sonho. Mas, caralho, chegou uma morena. Não, então, então. Eu já vi que tinha um sol ali brilhando pra mim, tá ligado? Mais motivos. Aí, pois é, aí eu peguei... Dessa vez, aí foi dessa vez que eu mandei mensagem pro Toguro, né? Eu não expirei a mensagem de novo de Deus. Eu falei, mano, eu vou correr atrás também, né? Quem é ela? Não falou pra ele. Não, eu falei... Desenrola, rapaz. Desenrola essa moça padrona. Eu falei, Toguro, e aí eu posso voltar pra aí e tal? Ele falou, ah, eu já consegui arrumar os bagulhos, volta aí. Aí, quando eu voltei, já fui na intenção de lacrar, né, filho? Aí, pronto. Você veio nessa missão? Sim, a gente tá desde então, mano. O Sterolipo é o caralho, mano. Que foda, mas aí quando você voltou pra São Paulo, você falou, não, agora eu não volto pro Acre, vamos dizer assim. Sim, mano. Só quando eu difere, quando der pra votar. Eu vou seguir minha vida aqui. Aí, depois, na minha segunda vinda pra São Paulo, aí as coisas começaram a... Esse antebraço é assustador, mano. Esse antebraço é assustador. Parece um tender. É legal como tá... O quê? Um tender. Já viu o Natal? Ah, pode crer. Tenderzão, irmão. Caralho, muito... E você, você se autoanalisando, o que você acha mais da hora no seu shape? Um antebraço, né? Mentira, eu acho ridículo. Não, que ridículo é isso? O antebraço é ridículo, mas o braço, o braço, o braço... Não é ridículo, porque você acha que ele é muito grande? Um pouco, assim. E esse não é um lance? Não parece o Donkey Kong, tá ligado? Muito chave, viado. Parece um gorila, mano. Cara, eu queria ser um gorila, caralho. Meu filme favorito é o Tarzan, caralho. Você é louco? É isso. Você falou que a gente acha foda. Então tá bom, então. Você tem que parecer no Popeye, irmão. Isso, Popeye, ó. Se eu tivesse seu corpo, eu ia andar marrom todo dia, que eu ia passar todo dia. Todos os protãs, né? Sem andar marrom. Todo dia eu ia andar marrom e... De tanguinha? Aham, e dois revólver. Não, caralho, não. Deu quanto aí? Sem roubar, hein? Caralho. Calma aí, mano. Eu juro que... Não, o que é isso? Parece um tórax. 42. 42, hein, Mítico? Deixa eu ver o seu braço mais forte, vai. Manda a corujinha. Nossa, eu entendi aí, né, Mítico? 5. É... 13. Apertadinho bonitinho, 37. Tá bom, tá bom. Eu já cheguei nos 40, mas eu era mais olhoso. Quero ver o meu. O cara tá até de regatinha hoje aí, ó. Aê, caralho. Eita, isso aí, né, mano? Mas essa bracetinha aí tá bonitinha, hein? Tá bonitinho, pô. Tô treinando o caralho. Da hora, da hora, da hora. Tá duvidando? Tô brincando. Vem, ó. Ó. Bicudinho, pô. Bicudinho, né? Fala, Ramon. Avalia. Aí, ó. 41. 40. 40. 40, pô. Vem, Mítico, corre atrás do prejuízo. Ah, você é maior, né, mano? Sua genética é outra. Desculpa. Se o cara tem a cabeça boa, porque ele trabalha em cima disso. Tipo assim, mano, vocês estão achando que eu sou o número um? Sou o número um mesmo. Pum. Tá ligado? E aí, só que eu vi que dessa vez, quando ele te viu, ele deu uma regaladinha de olho e falou, eita, porra. Você sentiu isso? Isso. Eu senti um pouco, mano. Mas assim, esse ponto eu acho que... Eu não sei se ele fez um vídeo explicando, mas eu não sei se ele citou isso. Eu acho que pelas lesões que ele teve e as coisas que estavam chegando, né? Acho que o filho dele também já foi uma notícia bem anterior, que já tá com uns três meses, mais ou menos, já. De gravidez? É. Então, acho que algumas coisas ali deixaram ele meio abalado na preparação e isso resultou um pouco ali no final. No backstage, inclusive, ele tava respirando forte. Aí, cheguei perto dele, perguntei se ele tava se sentindo bem. Ele falou, não, tá tranquilo. Mas essa pergunta que você foi pra ele, tá se sentindo bem, foi preocupado com ele ou foi preocupado, mas tipo assim, você tá bem, pai? Porque eu tô. Não, eu não consigo ser assim. Eu vi ele respirando, eu fiquei olhando assim e estranhei, mano, porque geralmente ele sempre fica tranquilo, ele sempre fica... Mas dessa vez ele tava... Aí eu cheguei assim, aí eu perguntei, you alright? Nem me lembro como é que eu falei. É isso mesmo, é isso mesmo, you alright? É, aí ele falou, não, não, ok, ok. Não, rapaz, você falou, não, ok não. Não, mas é, não tava, mano. Você não tá ok, mano. Eu tava respirando muito, quando eles chamam todos os atletas, vários atletas ficam se mostrando, é esse o pensamento. Ah, esse é o pensamento. O cara fica fazendo, pensando nisso daí, mas na hora do confronto, né, das poses compulsórias, tu tem que se manter o mais estátua possível, tipo, dono da parada e ao mesmo tempo tem que olhar pra cara dos atos pra ver se eles estão olhando pra ti e demonstrar que você tá. E isso que eu ia falar, o rosto tem que entregar que você tá bem, né? Você não pode estar assim, João. É, agora se tu tiver preocupado pra caralho, isso mostra no teu rosto, não tem como, mano. Tu ficar pensando na parada, tipo, já mostra, mano, não tem como. Agora se tu tá tranquilão ali, irmão. E você vê as pessoas, você... Ou você fica com o olhar fosco e só pensando em você? É, tem muita luz assim na cara, dá de ver um pouco das pessoas, tá ligado? Caralho, ele jogou! Ele jogou! Ó! Mano, você tá parecendo isso aí, tem um caroço depois do pescoço dele. Tem um caroço aqui, ó, que que é isso, esse caroço? Pede uma seringa e puxa esse aí que tá aí. Tem um... É o meu casco. Tem uma... Tá escrito, é o corpo. É o corpo, ele é o corpo. O apelido dele é corpo de pai. Ele é o... Sabe aquele paizola que faz o churrasco, bota uma banca que fez. Pode crer, pode crer bem isso mesmo, parece mentira. Ele tá mostrando tudo! Pior que tem o 10 em 12, que desgraçado. Eu gostei do movimento da perna, faz a perna de novo, ó. Até hoje eu tenho um pouco de vergonha. Agora que eu consigo falar mais perante as câmeras, assim, mas antes eu era muito trabalhador. Tá mais solto. É. Mas você usa só essas camisetonas, você não anda na rua com aquelas regatonas? Já tive gosto de andar com os regatas, mas hoje em dia é só na academia. Pra não chamar tanta atenção, porque já chama, né? Aí fica andando com a regatinha, chama mais ou menos. Ah, você é humilde então, irmão. Você não quer causar na rua. Não. Eu não ia ter zero humildade, irmão. É. Sem andar de tanga com duas pistolas, caralho. Irmão, eu tô de regata no frio, imagina se eu fosse você. Que isso? Vamos ficar da horinha, pô. Eu acho que no nível dele chega o momento que você se acostuma. Você fala assim, mano, eu sou embaçado. É, não precisa ficar mostrando meu braço. Não, mas é... Né, você já tá... É, aceita o bagulho e já... Ou e tem outros competidores que estão... Porque dessa vez só se falaram em vocês dois. Falaram do mano lá que ia chegar em você, mas na hora lá não foi. Não arrumou nada. Tem outros atletas que você tá sentindo que vai movimentar também no futuro? Ano que vem, daqui a dois anos. Mano, eu sinto que o Brasil tá muito... Isso, tem os atletas brasileiros que estão chegando, viu? Vão vir com força aí. Tenho boas expectativas aqui no Brasil. Lá fora é as mesmas caras de sempre, a não ser que chegue uma novidade do nada. É difícil chegar a essas novidades? É, só se ela estiver muito escondida. E hoje todo mundo quer estar em evidência, então todo mundo conhece todo mundo, né? Quem te nomeou Dino? Que é um nome foda, tá? Eu acho, pelo menos, muito. Foi o pessoal da internet, o Toguro. Sério? Aí pegou. Caralho, muito chave. Mas pera, mas você gostou no início, achou nada a ver? No início, achei mais frutão. Porra, dinossauro, não tô mentirão. Não, certo? Aí depois cortaram o Dino, eu falei, porra, ficou da hora. Não, Ramondinho é muito chave, caralho. Não, o Toguro, ele queria me chamar de Leão do Acre. Leão do Acre. Leão legal, mas do Acre, assim, Leão do Acre. É pra ser que... Mas é o que é, timidez, é... Timidez, mano. É, mano. Aí eu erro, aí eu fico puta, eu falo, ah, depois de caralho, senta os vídeos, ah, quero mais não. Aí Vitória vem, não, tem que fazer, Ramon, tem que fazer, vamos fazer. Não, é de extrema importância fazer, ela tá certa. Tá certo. Porque, tipo assim, primeiro que a gente quer ver... Todo mundo quer ver o que você tem que falar, mano. Primeiro que a gente quer ver, e segundo também que, mano, e isso aí é o lance que eu sempre bato na tecla, mano. Beleza, ganhar dinheiro com o esporte e tal, mas tem que ganhar dinheiro com os patrocinadores também, mano. Tem que ir pra cima, porque, tipo, mano... E se veio pra somar contigo, tem que somar com eles também, né, mano. Tá, acredito que isso aqui faz carinho nela, mano, não sei como é que ela aguenta. Isso, é uma lixa no rosto dela, isso aqui. Isso foi leante, né, Vitória? Meu Deus, mano. É por isso que eu passo a outra parte da mostra, né, no rosto dela. Você usa, você não usa luvinha, né? Não, mano, pelo amor de Deus. Você usa aquelas... Minha luva é meus caros aqui. Você usa aquela espuminha aqui, papo? Não, pô. Não. Mano, uma vez eu falei pros caras assim, eu ia começar a treinar Muay Thai, né? Só que eu só mandei, mano, vou começar a treinar, tem que comprar a luva. Aí os caras... Luva, Igão. Irmão, vai pra cima. Eu falei, não, como assim, irmão? Sem luva. Pelo menos um... Vai sem luva. Eu falei, cara, e como é que os caras querem que eu treine o Muay Thai sem luva, mano? Esses caras tá achando que eu sou o quê? Aí eles falam, não, pensei que você ia puxar um ferro com a luva. Eu falei, não, mas uma agulha que eu venci usando é a parada de amarrar, assim, porque sua mão não fecha? Não, ó, é isso. Não, é o strep, né? É strep, é pra tu ter uma estabilidade melhor. Tipo, o strep ele agarra o ferro aqui, tu tem um trabalho a menos pra fazer na mão. Tá. Tu tem um apoio ali do strep. Mas imagina que sua mão deve dar umas travadas, assim, né? Sim, algumas vezes já aconteceu. Mas você faz cardio? Não, não costumo fazer cardio. Aí, ó. Porque... Não vou... Vitor, meu personal trainer, ele não faz cardio. Tem que fazer, tem que fazer, Vitor, tá certo, então, Vitor. Não, não vou fazer, caralho. Você é louco, o atleta aqui. O cara tá se comparando com o Dino, Vitor, Vitor. Não, não, tô me compara de Deus. Mas eu tô falando assim, eu vou fazer o que o campeão faz, irmão. É mesmo, não, não, é um bom exemplo. Mas por que você não faz cardio? Fala pra gente. Porque não presta, irmão, você não é bom, não. É, mas eu faço mais, eu faço mais quando o coach pede, eu não sinto tanta vontade de fazer. Mas ninguém sente, mano. Mas ninguém sente, mano. Mas ninguém sente. Não, mas quantos que você tem aí? Sinto, acho que agora eu tô com 118, 120. Ninguém que sente, aí eu ia fazer uma cara. Mas apesar do que eu... Não, não, não. Eu começo devagarzinho, não precisa começar já, que senão tu vai cansar antes do tempo. Vai na manhãzinha, aí o corpo vai esquentando, e o pré vai batendo, aí coloca uma música, pai. Quando a fé já tá com 30 minutos ali, ó. Esse é o esquema, a gente coloca a caixinha de som, mas a gente foi proibido, né? Um velho... Vocês estão no condomínio? Mano, vou falar, vou falar. E vocês estão no condomínio? Aham, o Igão, a gente treinava... Xinga o cara não, cara. Não, vamos xingar. Não, vamos xingar, é morador do nosso condomínio lá. Velho safado, mano. Porque a ninguém, meio dia, ninguém tá na academia. A gente entra na academia, pô, mó feliz, mano. Coloca o JBL estralando, e a gente fica brincando, às vezes, tira a roupa, fica zoando. Camisa, né? Não, não, é roupa, é camiseta. Aí também já é muito estranho. Bota a mão, tira a roupa, e aí a gente ficou zoando lá, e aí agora tem regra, mano. Sem caixinha, sem tirar a roupa. A gente um dia fez assim, ó. A gente levou a JBL pra academia, descemos pra academia, só estralando, não tinha ninguém lá, beleza. Aí nesse dia a gente brincou, me disse, caralho, tô empolgado, aí eu tirei a camisa e fizemos uma brincadeira. Na outra semana, a gente viajou. Quando a gente voltou de viagem, tinha uma placa lá, proibido, caixinha de som, tiraram a camisa. Tipo, só proibido, o Igão e Mítico, só faltou... Os caras estavam assistindo vocês na câmera, velho. Irmão, eles não querem deixar eu meter meu shape, mas o shape vai falar por mim. Então o tempo que eu tenho, eu prefiro ficar sentado descansando. Tira uma horinha desse tempo. Mas a nossa mentalidade mudou. Eu ia ficar nessa pra sempre. O tempo que eu tenho... A nossa mentalidade mudou, de coração, porque ó, recentemente, mesmo, agora essa semana, a gente teve uma viagem longa, um mês, então a gente ficou um mês sem treinar. Isso, mano. Nem lá dá pra treinar, caralho. Lá? Como? Porque quando a gente viaja pra trabalhar, a gente trabalha mais do que aqui, entendeu? Então não teve tempo, realmente. E fora do país, enfim, mal, né? Difícil. E aí o lance foi, tipo, beleza, ficamos um mês sem treinar e foi a primeira vez que eu senti falta. Falei, caralho, tipo, um mês sem treinar. O bracinho murchou, tô falando mais mole. Ficou mole, ficou mole. Ficou meio folote. Aí ele falou assim, eu falei, mano, vamos treinar? Aí ele falou, caralho, tô morto. Eu falei, mano, mas você acha que se a gente não treinar, a gente vai continuar morto? Vai continuar morto, pô. Pior ainda. Aí foi, aí a nossa cabeça já mudou, porque antes a gente já falou assim, não, treinar o caralho. Mas agora já mudou o lance de, tipo assim, vamos. Ó, rapaziada, cuida dos velhinhos de vocês, eles estão na academia se fodendo lá, mano. É verdade. É verdade. E tem, é. Na nossa academia a gente vê vários velhinhos engilhados e o treinador tá aqui, ó. Tempo, tempo. Isso, Tobias, mete macho. Ó o cotovelo, caralho, esse cotovelo aí. A máquina te encaixa, você não tem como errar, irmão, você só faz o que a máquina deixa, o que é isso? Tá errado. Mas cara, meu Deus, essa execução, você é um merda. Você é muito burro, seu treinador é idiota, você é um merda. Vai te dar uma hernia de disco desse jeito. Vai tomar nos pucu, mano. Pelo amor de Deus, pare de se f***ar. Tem isso aí, no com você? É uma galera que fala, Dino, não querendo me intrometer, mas essa sua execução tá óbvio. Tem gente que fala, pô, tem gente que fala, mas vai continuar falando lá com o seu shape de merda enquanto eu tô lá trabalhando. Toma, caralho. Independente de a gente fazer ou não, sempre vão falar, mano. É você cantando? Não, essa ideia é o humano. Chave, velho. Coloca no mix. Esse refrão foi o que fiz. Você que escreveu? O refrão. Então vai se f***er. Então vai se f***er. É, eu quero... Não, eu quero ouvir de novo, mano. Foi a produção do B. Vick aí, o... A voz do B. Vick aí. Ramondino no trap. Mano. Não entra na mira, então deixa o mundo girar. Só faz sua parte que eu faço. A minha na manga tem cartas pra dar. Quem anda na linha não entra na mira, então deixa o mundo girar. Só faz sua parte que eu faço. A minha na manga tem cartas pra dar. Muito prazer, belo mundo cinzento. Que ao invés de azul e verde, o que impera é o cimento. Não lamento quem me dera, sarar assim com o tempo. A dor que para aqui vira música ao relento. Selva de pedra ao meu redor. Quem me dera poder fugir do efeito dominó. E o que te salva ainda é desconhecido. Mas sabe aquela caixa velha lá, tava escrito. Não sei dizer, ou fiquei sem entender. Esperar o tempo certo pra tudo se resolver. Questionamento interno, sufoco e ofusco. A visão de bem-estar tá no bolso dos que lucram. Da zona sul de SP para o mundo. Oxe, mó letrada. Fui mais ou menos ali na hora. Fui improvisizão, praticamente. Caralho, mano. Agora foi o espaço pra eu rimar. Ô, calma aí. Vai se foder. Muito bom. Caralho, irmão. Da hora, mano. Obrigado, hein. Muito forte você. Tipo, sua voz, né? A postura. Um brabão no som. Mano, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que você escrevia um som. Que você tinha essa vontade. Você já tinha mostrado isso na internet? Não, nunca. Ah, que chato. Tranquilo, mano. Caralho. Irmão, você tem muito talento, mano. Mais ou menos. Não, mais ou menos não. Tem talento pra caralho. Tá maluco. Continua, mano. Pode crer. Continua. Na hora que o cara falou, vai no microfone. Canta lá, Dino. Eu tive que tentar umas cinco vezes. Mais voz. Mais voz. Lembra, amor? Que eu ficava quase gritando lá no... Não dá uma vergonha, mano. Cantar, porque você tem que entrar num personagem de cantor, né? Aí eu comecei assim. Lá pro último eu já tava fazendo assim. Já tava na expressão. Eu tava entrando no game já. Ó, o que acontece comigo assim, mano. Eu tô gravando. Aí não tá legal. De começo assim, dificilmente vai tá legal de primeira. Agora sim que eu já peguei as mães. Já tem a manha. Mas de começo era tipo, não vinha legal, não vinha legal. Aí na hora que... Aí os caras falavam assim, beleza, vamos passar a música toda. Aí eu meio que mapeava a música toda ali. Uhum. Na hora do final eu começava a acertar, aí eu repassava tudo de novo. Então tipo assim, mano, as minhas primeiras sessões de estúdio demoravam seis horas. Caraca. Caralho. Dá um, dá um, dá um. Esse der maior que eu. Chega aí, Ross. Rapidão, só dá um... Que isso, mano. Tá desgrama, desgraceira. Chega aí, chega aí. Olha o tamanho desse rapaz, gente. Calma aí, gente, não mexe muito as placas tectônicas. Calma, gente, calma. Cuidado que se estapa aí, mano. Que isso, mano. Vamos, né? Caralho, mano. Calma, hein, calma. Olha o que eu tô olhando brilhando pro Ross. Caralho. Eu tava babando aqui. Aí o cara me apresentou, ele falou assim, ó, tem o cara aí que... Falou pro Ross, né? Tem o cara que tem o teu fã pra caralho e tal. E quando eu vi o Ross, eu pôr, meu olho brilhou, né? Um cara que eu lá atrás acompanhava e tal, aqui na minha frente, treinando comigo. Aí contei o sonho pra ele. Ele achou massa pra caralho aí. Me levou pra casa e tal. E desde então a gente constitui essa amizade aí. E você chegou a olhar pra ver se a cordura é da... Ah, isso aí. Isso tempos depois. Eu falei, agora eu tô vendo essa porra de verdade aqui. Caralho, que maluquice isso, mano. Foda, mano. Então ele também foi uma das inspirações pra você, mano. Foi pra caralho. Me ajudou em muita coisa na vida, sabe? Conselheiro aí, irmãozão mesmo. Ele foi um dos pilares aqui pra você se estabilizar em São Paulo também, né? Muito foda. Queria saber se você curtiu trocar essa ideia com a gente. Demais, caraca. Demais. Isso é sensacional, mano. Demais, mano. Vocês são, meu irmão. Muito humilde, mano. Obrigado, mano. De verdade. Você é só uma pessoa maravilhosa. Continua. Caralho, vai pro calma. Ano que vem volta aqui, mano. Tá? E mais ano que vem é nós, por favor. É nosso, mano. Bota o Cebu no bolso, aquele pau no cu. Não, ele sabe, ó. Vou falar inglês, mentira. Fala inglês. Fala inglês, tá? You, you know. Que não, eu queria falar. Você sabe que não deu pra você, dessa vez, já. Aí, ajuda aí, ó. Você é zica no inglês. É, então. Mas eu não vou falar aqui, que eu também não quero problema com ele lá. É, tá velho. Sou fissurado nele, mano. Sensacional. Juro. Da hora, obrigadão, mano. Todos nós, mano. Deixa o like. Você é nosso herói. Se inscreva no canal. Siga o Ramon em todas as redes sociais. Siga o Horst. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E, ó. Mano, se inscreve aí, que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente. A gente conhece, sabe que a nossa audiência, às vezes, não tem tempo pra ver todo o papo. Também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui que você tem que ver, tá bom? É isso. Fica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde. A cor do canal é verde.